Eu sou farmacêutica e também doutorando do Programa de Fisiologia e Farmacologia. Aqui no laboratório nós pesquisamos sobre o AVC ou o derrame, que é uma doença que atinge milhões de pessoas no mundo inteiro e não há nenhum tratamento para ela atualmente. Aqui a gente também trabalha com a nanotecnologia. É uma partícula muito, muito pequena e o que a gente faz é então colocar uma substância dentro dessa nanopartícula para levar essa substância para o cérebro e assim tratar o AVC. Com isso a gente tenta buscar algum possível tratamento para essa doença que mata tantas pessoas no mundo inteiro. Meu nome é Lorena Fernandes e eu sou a FMG.